Nós estamos com um presente maravilhoso para entregar aqui na casa do Sr. Francivaldo, que é o pai de quatro filhos, para essa galera legal. Então lá em cima, ele está fazendo um buraco no terreno para encontrar o cano, cano hidráulico, né? A ligação da água que passa, ele já quer encontrar o cano, que é para quando a gente começa a construção não ter problema. Olá pessoal do canal Casal Notícia! Estamos aqui hoje com mais um comentário bombástico aí, um comentário maravilhoso do nosso querido Eliseu Silva. E hoje a gente vai falar de um presente neto aí que ele ganhou, né? A família, o pai de quatro filhos ganhou e foi maravilhoso, vai ser excepcional para a família deles, né amor? É verdade, a gente viaja ali nos vídeos do Eliseu Silva, E em especial, o pai de quatro filhos, né? Onde ganhou o mundo, ganhou o mundo e as pessoas abraçaram a família dele. E de fato, é uma história muito comovente, né? Uma história muito linda. Onde a Maju, eu acho que todos são especiais, mas a Majuzinha, ela virou uma estrela aí do... Se destacou, né? Se destacou, rapaz. Vocês viram ontem como é que ela estava ontem? Rapaz, é impressionante como... O bem, né? O bem, a pessoa fazer o bem, ela transforma a vida, ela transforma a alma, ela transforma o coração, dá desenvolvimento, né? A vida das pessoas, né? E para a sua vez, você via ali a Majuzinha, até aqui, né? A gente via a Majuzinha toda desconfiadinha, né? Problema no dente, amarrar aquele jegue, como diz o popular nordestino, né? Amarrou um jegue ali, entendeu? E ontem, para a nossa surpresa, ela estava muito soltinha. Vocês... Não sei se vocês também perceberam isso. O Casal Notícia percebeu esse desenvolvimento aí da Majuzinha. Rapaz, que coisa mais fofa, né? E o Eliseu Silva, por sua vez, ali chega com mais um presente, gente. Mais um presente, né? Vocês viram a televisão deles, como é que era a televisão deles, né? Igual aquela televisão moderna, rapaz. Coisa de outro mundo. Já parabenizamos os doadores, né? Ali, por coincidência, as duas marias. Tá no vídeo, Eliseu falando aí, duas marias. Aquele abraço, tá bom? Parabéns por você ter doado aí, né? É um sonho, né? Para qualquer pessoa ali na situação de seu... De seu... Francivaldo. Do seu Francivaldo. É um sonho. É um sonho. Por que eu falo que é um sonho? Gente, ele não tem condição de comprar. Isso é realidade. Para quem mora aqui no Nordeste, tem famílias que, infelizmente, eu tenho que falar isso, infelizmente, a pessoa trabalha, cara, mal dá para sustentar a família, né? E ali vira um sonho, cara. E sabe? Vocês abraçaram de tamanha... Forma tão linda, rapaz. E a gente crê... É que nem eu costumo dizer. O Eliseu é o Gugu. Hoje o Eliseu, de fato, ele virou um Gugu, rapaz. Ele virou um Gugu aí, né? Na plataforma do YouTube. Porque ele, de fato, ali, quando pega uma família, a gente já tem uma ciência de que vocês, né? Que são os verdadeiros administradores aí de cada caso que pega, né? Vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. É tanto que já vai construir a casa, em breve vai construir a casa. Eu creio eu que já deve ter o valor total ali de construir a casa. E todo dia chega presente, né? Todo dia chega presente. E desta última vez, aí, para a honra e glória do Senhor, chegou a televisão massa, rapaz. Uma televisão muito linda, né? Se vocês viram ali, um baúzão, a televisão. E o menino... Bem antiga, né? Eles gostavam, né? E ele perguntando assim, e essa TV pega boa? Não, não pega boa, não. Pega chiando. Chia demais, né? E realmente, essas televisões aí, esses baús, né? Como a gente costuma dizer, a gente agradece ali por até então ter usado o baúzão, né? Mas Deus ali abençoou. E eles ganharam uma TV nova, né? Eu acho assim, amor, que quando eles for mudar para a casa deles, estiver construída ali, já vai estar com a casa toda mobiliada. Porque o pessoal aí, né? Abraçaram aí o pai de quatro filhos, né? E os quatro filhos estão ganhando muita coisa. Já ganharam fogão, já ganharam máquina de lavar, geladeira, agora TV, e muito mais está vindo por aí, né, amor? Não, é verdade, né? Até uma coisa interessante, eu vi alguns comentários, que... Alguns comentários lá no canal do Eliseu, até no meu também aqui, né? Uhum. Que eu achei para rapaz, já estão mobiliando a casa, antes de construir a casa, para você ver a dimensão aí, do nosso amigo Eliseu Silva. Um grande abraço aqui do casal, meu amigo, eu sei que você, em vez de quando, dá uma passadinha, acompanha o nosso trabalho, quero parabenizar você e o Hélito. O Hélito também é uma pessoa, né, que trabalha meio assim, ele sempre aparece, mas muito pouco, né, mas, cara, parabéns. Pelos bastidores, né? Pelos bastidores ali. Quero dizer que parabéns, meu amigo, o Hélito, cara, um grande abraço, a gente sente, cara, que você tem um grande coração, né, e que viva aí ajudando, é o braço direito do Eliseu Silva, né, e parabenizar também, aí, o pai de quatro filhos, a Maju, a Gabriela, o Eduardo, e... Como é o nome do outro menino? Maurício. O Maurício, o Maik é muito menino, né? É, às vezes eu me confundo aqui com os meus, que eu também sou pai de quatro filhos, gente, também um dia fui abadonado, no caso ali, por três, eu fui abadonado também. Com três filhos. Com três filhos, né? E eu sei, eu sei o que o, o seu Josival, Francivaldo, seu Francivaldo passou, entendeu? Eu sei o que o seu Francivaldo passou, então eu entendo bem, assim, né, a alegria dele hoje, né, por ter conhecido ali o Eliseu, o Eliseu ter estendido a mão, e vocês ter estendido a mão, por seu Francivaldo. Meus parabéns. Isso mesmo, pessoal, coloca aqui nos comentários, o que é que vocês acham que eles vão, o próximo presente, o que é que vocês acham que eles estão mais necessitando aqui, e coloque aqui nos comentários, já quero pedir pra você também. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso canal de assistência social, Canal Nordeste é Vida, realizando sonhos também, aqui no Pernambuco, aqui na nossa cidade, a gente compra sonhos, e somos ali uma ponte, assim como o Eliseu Silva, a gente também faz esse trabalho maravilhoso. Dá uma passadinha no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário também, pessoal. Amanhã tem uma live, amanhã tem uma live. Amanhã vai ter uma live, minha gente, vai ter a live, né? Então já se inscreva no nosso canal também, pessoal. Cheiro! Amanhã tem uma live no canal Nordeste é Vida, a partir das 7 horas da noite, então vai lá com o personagem Eric, e toda a sua família, então vai lá somar com a gente, né, amor? E juntos somos mais... Forte! Tchau!